Fala pessoal, beleza? Tamo de volta aqui pra mais um vídeo e no padrão MQFS, como sempre, como você já tá acostumado a ver os vídeos aqui no canal, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é o seguinte, imagina que você tem um select que precisa ser rodado em duas tabelas, tá? Uma tabela mestre e uma tabela dependente dela, não necessariamente filha, porém dependente. E a função dessas duas tabelas é o seguinte, uma delas é a tabela atendimento, onde registro cada atendimento com seu valor e com seu número de parcelas. A outra tabela é a tabela de contos receber, e essa tabela de contos receber, dependendo da quantidade de parcelas que tem dentro da tabela atendimento, informado lá, por exemplo, se eu informar que tem seis parcelas, dentro da contos receber serão gerados seis registros, cada um com seu vencimento, cada um com seu valor, né, dividido lá pelo valor total, né? De forma que eu tenho vários títulos gerados, cada um pra um mês, pra esse atendimento, beleza? Ou seja, venda parcelada. E aí eu preciso fazer um select onde eu listo todas as informações do atendimento e tenho duas informações da tabela contos receber. Essas duas informações aqui que eu quero listar são a quantidade de parcelas geradas, tá? Eu quero fazer uma contagem de parcelas que tem lá dentro, porque pode ser que tenha parcela sido renegociada, pode ser que eu só esteja querendo organizar meu banco de dados, afinal, o meu próprio banco aqui tá bem bagunçado. Então pode ser que eu possa usar pra uma situação dessas daí. E a outra coluna que eu preciso é a coluna de soma de valor, tá? Eu quero somar todos os valores que tem lá na tabela contos receber, pra que eu possa fazer uma comparação ou alguma coisa assim. Então, nessa situação, como que seria? A gente teria que fazer o select na tabela atendimento, fazer uma junção na tabela contos receber, agrupar a tabela atendimento por todos os cantos que eu tô listando, e fazer um sum e um count pra obter esses valores que eu comentei agora há pouco. Só que conforme vai passando o tempo, conforme você precisa da manutenção nisso, e você precisa acrescentar uma coluna da tabela atendimento, por exemplo, no seu select, você precisa readequar o seu grupo inteiro, e isso pode dar muito trabalho. Então eu vou mostrar algumas possibilidades de solução para o Firebird 3.0 e também para versões anteriores, beleza? Vou mostrar as duas formas pra você ver como que muda a situação e como que fica fácil de tratar isso de forma que a gente facilite a manutenção futuramente, beleza? Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então olha só, a primeira coisa é a gente fazer o select na nossa tabela atendimento. Então select, pronto, atendimento A, errei atendimento aqui, né? Agora tá certinho. E pegar as colunas que eu preciso da tabela atendimento. Então A aponta, eu vou selecionar todas as colunas aqui, beleza? Ctrl Enter. E aí eu vou remover somente a coluna parcela. Você já vai entender aqui mais pra frente por que que eu vou remover ela, beleza? E aí eu quero fazer um filtro também. Where? A.Data. Between. Tá errado aqui. Between. Aí eu vou colocar aqui 1 do 1 de 2020. End 31 do 1 de 2020, beleza? Aqui eu já tenho meu filtro de dados, dou um F9 aqui. E quantos registros eu tenho? 66 registros de atendimento nesse período, beleza? Vou dar um F11 aqui pra poder abrir mais espaço na tela. E aí vamos dar uma olhadinha aqui na tabela contas receber. A tabela contas receber eu tenho ID, ID do atendimento, tenho parcela e tenho valor, beleza? Parcela é o número sequencial da parcela. Parcela número 1, parcela número 2, parcela número 3 e assim por diante. Aqui nos dados eu tenho já várias informações. Tenho 14.700 registros informados aqui dentro dessa tabela que estão todas relacionadas com a minha tabela de contas receber, beleza? Com a minha tabela de atendimento, aliás. E aí eu preciso fazer a junção com a minha tabela de contas receber. Então seria o quê? Left join contas receber cr, opa, foi errado aqui, cr, on cr.id atendimento igual a .id, beleza? Ficou um menos aqui, vou trocar por igual. Errei o dedo. No F9 aqui, e aí a gente tem agora uma junção das duas tabelas, ou seja, cada atendimento vai ser repetido de acordo com o número de parcelas que ele tem dentro do contas receber. Só que eu não quero isso, eu não quero repetir os atendimentos, eu quero fazer a soma, certo? Então, olha só, vou começar aqui com a solução para o Firebird 3.0. O que eu quero? Eu quero pegar a soma do cr.valor, tá? E eu vou chamar isso daqui de total. E vou colocar também aqui em cima o count cr.id, beleza? Para ele contar quantas parcelas tem inseridas para cada atendimento. Só que, olha só, no método convencional, o que a gente precisaria fazer? Fazer um groupby de todas essas colunas que estão aqui em cima, beleza? Afinal, se eu usar um distinct aqui, ele não vai dar certo, porque o distinct sozinho não te permite usar função de agregação, seja ela count, seja ela sum. Então, se eu der F9 aqui, ele vai dar erro, tá? Então, ele precisa, ele depende de um groupby. Olha só a descrição do erro, ó. Precisa ter groupby, tá? Não é bem isso que está escrito aí, mas é isso que ele quis dizer. Vamos supor que a gente vai fazer esse groupby. Então, eu vou colocar aqui, ó, groupby, aí vou pegar todas essas colunas aqui, ó, ou então, vou ver quantas colunas tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito colunas. Deixa eu tirar esse distinct daqui e vou colocar assim, ó, 1,2,3,4,5,6,7,8, beleza? No F9. E aí, agora eu consigo ter o resultado que eu espero. Agora, olha o problema. Vamos supor que essas colunas aqui, na verdade, não são as últimas colunas. Então, a coluna count, ela está aqui para cima, tá? Chutei aqui um lugar. E essa coluna total, ela vai ficar aqui, por exemplo, antes do valor, beleza? Então, o que eu preciso fazer agora? Ou eu coloco o nome das colunas, tá? Exatamente o nome das colunas que eu quero fazer, o agrupamento aqui embaixo, tá? Mas nem sempre isso é possível, por quê? Porque, às vezes, a gente tem uma coluna que ela é um cálculo, que ela é um subselect, que ela é alguma coisa assim, tá? Então, simplesmente colocar o nome, de repente, não sirva para todas as ocasiões, tá? Esse select aqui ainda está simples. Então, o que eu preciso fazer aqui para ficar mais facilzinho assim, tá? Vou pegar as colunas aqui e ver qual é a ordem delas. Então, 1, 2, 3, 4, eu preciso agrupar. Então, eu vou deixar aqui de 1 até 4, beleza? A 5 eu não agrupo, porque a 5 é uma função de agregação. A 6 eu vou agrupar. Então, eu vou colocar o 6 aqui, beleza? Vírgula. A 7, não. 8, 9, 10, sim. Beleza? Então, eu vou adicionar aqui 8, 9, 10. Eu dou um F9 e aí a gente tem o resultado que a gente precisa sendo exportado aqui da forma que a gente quer. Jóia! Inclusive, se a gente observar aqui a performance, ele está pegando somente aqueles 66 registros da tabela atendimento e também 491 registros da tabela com 10CB. E é isso que a gente precisa. Agora, vamos vir aqui no edit. E aí, vamos imaginar uma situação do dia, tá? O tempo foi passando e aí a sua tabela atendimento ganhou mais campos. Como ela ganhou mais campos, você veio aqui e falou assim, bom, a posição ideal para esse campo é pegar e colocar aqui assim, ó. A ponto parcela, beleza? Você adiciona um campo aqui em cima e isso bagunça totalmente o seu group by, porque daí você tem que recontar tudo isso. Agora, imagina o select aí, que é gigante, cara. Aí você vai ter uma trabalheira lascada para você poder contar as colunas de novo. Então, olha só. A gente sabe que até o 4 estava sendo agrupado, certo? O 5 era essa função aqui. Então, pelo menos isso a gente lembra. Então, aqui eu vou pegar esse próximo campo aqui, que é o 5, que eu vou adicionar aqui, certo? Então, eu adiciono o 5 aqui e coloco uma vírgula. O 6 já não vai ser utilizado, porque o 6 é essa função count aqui. Então, eu vou pular ele. Aí, esse aqui vira o 7, tá? O 8 também não vai ser agrupado. Tiro o 8 daqui. O 9 vai ser agrupado normal, que é esse cara aqui. Aí, o 10 e o 11. Então, eu tenho que adicionar aqui. Eu levei pouco tempo aqui para fazer isso, beleza? O 9 aqui, ele funciona. Só que, cara, se você tem vários campos para serem informados, a outra possibilidade que seria, seria falar assim, ah, cara, vou adicionar esse campo do parcela aqui lá para o final mesmo. Mas, se você é um programador que nem eu, cara, você não consegue. Você precisa colocar essa informação lá no lugarzinho dela, onde ela é mais contextualizada, certo? Então, vamos supor que eu estou separando aqui, ó. Ah, não tem relação com essa tabela aqui. Mas, aqui eu vou colocar assim, é... Campos referente X, tá? Aí, deixa eu só arrumar esse campo daqui. Daí, eu venho e coloco um comentário aqui embaixo. Aí, daqui para baixo, vai ter só assim, ó. Campos referente Y, beleza? Aí, aqui embaixo, eu vou colocar uma outra separação. Campos referente Z, beleza? Então, se eu sou um cara que deixa tudo organizadinho assim dentro do select, a hora que eu for incluir uma coluna nova, eu vou querer colocar isso dentro do grupo que eu separei aqui, beleza? Porque eu quero deixar tudo organizado. Isso facilita manutenção no futuro. Mas, dessa forma aqui, eu tenho toda vez o trabalho de ficar mexendo no meu group by. Então, existe uma forma mais simples que agora sim vai entrar a solução que veio do Firebird 3.0, beleza? Então, primeiro, remova esse group by daqui porque a gente não vai usar ele, tá? E aí, essa função count aqui e a função sum são as funções que a gente vai ter que trabalhar em cima para que ela funcione de forma que eu não precise usar o group by, tá? Então, primeira coisa aqui, eu vou fazer assim, ó. Order by a.id, tá? Eu quero ordenar pela coluna id do atendimento. Então, vai ficar uma sequência certinha ali. Daí, aqui o count, eu vou fazer a contagem de quantos contas eu receber tem para cada atendimento. Então, o que eu preciso fazer? Você mantém essa função de agregação aqui, adiciona a palavrinha-chave que foi adicionada no Firebird 3.0, over. Dentro do parênteses aqui do over, eu preciso adicionar mais coisas. Porque, olha só, se eu simplesmente adicionar o over, vou mostrar aqui para você o que vai acontecer, tá? Adicionei o over aqui e, dessa forma, eu já consigo rodar meu select sem group by, beleza? Aí, vou dar um F9 aqui e aí você vai ver que o atendimento está sendo repetido, tá? Mas eu não quero que repita. O total do atendimento aqui e a quantidade de parcelas está sendo o total de tudo, não está sendo o total por atendimento, beleza? Então, vamos resolver essas coisas. Primeiro, para a gente poder evitar as repetições, eu vou usar aqui distinct, beleza? Dessa forma aqui, como eu estou usando over, eu consigo usar o distinct tendo função de agregação, beleza? Então, vamos dar um F9 aqui só para você ver o resultado. Primeiro problema a gente já resolveu, que é a repetição das informações de atendimento. Agora, a gente precisa resolver isso daqui, ó. Essa quantidade aqui e esse total são o total geral, beleza? Não é o total por atendimento. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu vou criar aqui uma informação que se chama partition by, tá? E essa partition by, eu vou colocar a.id, beleza? Então, o que eu estou dizendo aqui? Que eu quero que ele faça a soma particionando cada resultado por id de atendimento. Dessa forma aqui, ele vai fazer o seguinte, ó. A soma começa em zero. Chegou o primeiro atendimento, ele vai somar todos os contos a receber. Somou todos os contos a receber, mudou o id, então printa o resultado e zero de novo, beleza? Então, vamos ver se isso aqui já deu efeito dentro da quantidade. Eu vou dar o F9 e aí a gente tem aqui, ó, quantidade 10, quantidade 10, quantidade 10, quantidade 10, tá? Mas ele me parece que ainda está errado, beleza? Como eu falei, a minha tabela de contos a receber está bagunçada. Afinal, essa quantidade de parcelas aqui não condiz com a quantidade de parcelas que está informada aqui, beleza? Mas, como eu disse, para testes, a gente só vai conferir aqui agora se para esse atendimento, 365, a tabela de contos a receber tem a informação de 10 parcelas, beleza? Então, eu vou pegar aqui a dia de atendimento, vou pegar... Deixa eu aumentar essa parte aqui, 365, dou um Enter e aplico o filtro. Aqui eu tenho quantos registros? Vamos, deixa ele contar para a gente, 10. Então, tá certo, beleza? Tá certo aqui. Aí, vamos pegar um aleatório aqui, ó. Vou pegar esse 378. Vamos ver aqui quantos tem. Tem que ter 10 pelo que ele mostrou ali, né? 378. Tem quantos? 10 também, beleza? Então, tá certa essa soma que ele fez ali. Então, beleza, agora o que a gente precisa fazer é pegar esse partition by também ID da atendimento aqui dentro desse over para a soma também, beleza? Então, vou dar F9 aqui e o que a gente tem agora? A gente tem quantidade e total que são da tabela contos a receber particionado por ID de atendimento, beleza? Então, a nossa soma aqui vai dar certinho, tranquilo? Então, tá, isso daqui é a solução para o Firebird 3.0, onde eu não tive que usar group by nenhum aqui, e fica muito fácil trabalhar e adicionar outras colunas aqui, porque eu não vou... Porque dessa forma eu não vou... Porque dessa forma... Porque usando o over e over partition by, eu não preciso colocar nada dessas colunas aqui no grupo, então eu posso adicionar outras colunas aqui no meio que não vai interferir em nada, beleza? Então, olha só, essa informação aqui eu vou deixar nessa aba 1 aqui, eu vou vir aqui na aba 2 e colar o mesmo script aqui para a gente poder transformar ele para um select que funcione na 2.5. Afinal, na 2.5 a gente remove essa informação aqui do over, beleza? Porque ela não existe e remove também o sum que é onde ela não existe, tá? E essa solução que eu vou passar aqui, ela não tem nada a ver com adicionar aquele monte de group que eu comentei lá no início, porque aquilo é trabalhoso, lembra? Então tá, olha só, o que eu preciso fazer aqui? Se eu usar somente o distinct com a função de agregação aqui no meio, eu já mostrei para você que não funciona, beleza? Ele exige que tenha um group by, tá? E eu não estou usando o over e vamos dizer que eu estou no firebird 2.5, então tem que funcionar. Daí, o que eu vou fazer aqui, ó? Ao invés de fazer essa soma desses campos aqui, tá? Dentro do corpo do select, dentro aqui de onde eu formo os campos do select, eu vou fazer essa soma antes de entregar essa informação aqui para ele. Como que eu vou fazer isso? Aqui no left join, eu vou abrir um parênteses e aí, ao invés de colocar contos receber CR e tal, 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 eu vou fazer assim, ó, select, vou dar um enter aqui, tá? Só para poder identificar certinho. Vou identificar tudo isso aqui, from contos receber. E aqui eu vou colocar assim, ó, CR.IDATENDIMENTO, porque eu preciso ter um campo para poder referenciar lá fora, você já vai ver isso, vírgula, CR.VALOR e só a princípio. Daí, eu vou fazer a soma disso, que é aquela soma que a gente precisa, e vou chamar de total, beleza? Antes dela aqui, eu vou fazer um count também de CR.ID. E vou chamar isso de QTD, tá? Coloco uma vírgula aqui e olha só, eu tenho um select dessas três colunas aqui na tabela com zcber, vou dar um enter aqui, ó, colocar assim, GROUP BY, tá? Eu falei assim, que eu não vou usar um GROUP exagerado, mas aqui eu vou precisar usar um GROUP, mas é um GROUP menorzinho, porque eu vou fazer um GROUP só dessa coluna aqui, ó, CR.ATENDIMENTO, ou CAMPO1, beleza? Fazendo o GROUP no CAMPO1 aqui, eu posso simplesmente fechar o parênteses e continuar o JOIN aqui, ó, CR, vou dar o mesmo apelido, tá? Vou dar o mesmo apelido dessa tabela aqui, aqui, para esse conjunto de dados, beleza? Então, esse conjunto de dados vai se chamar CR. Isso daqui se chama tabela derivada, e a tabela derivada, eu estou colocando ela diretamente dentro de um left join, beleza? Então, aqui, ó, CR on CR.ID ATENDIMENTO, que é essa coluna que está aqui, tá? Igual a .ID. Dessa forma aqui, o que vai acontecer? Eu já tenho as informações que eu preciso nesses campos aqui, ó. Então, se eu chamar CR, que é esse apelido aqui, do conjunto de dados da tabela derivada, .QTD, eu consigo acessar essa informação. E aí, eu vou fazer assim, ó, ao invés de colocar COUNT, eu deixo só CR.QTD, e pronto. Aqui, eu vou fazer assim, ó, CR.TOTAL, tá? E pronto. Beleza, dessa forma aqui, eu já vou conseguir acessar todos esses dados e perceber que eu não tenho o GROUP BY aqui fora. Vou dar um F9 aqui só para você dar uma olhada. E eu tenho aquela mesma exportação de dados, tenho todas as colunas aqui que podem ser manuseadas de um lado para o outro, para cima e para baixo, posso colocar na ordem que eu quiser aqui, que eu não vou precisar ficar manipulando nenhum GROUP BY. E olha só, eu só estou agrupando pelo ID do atendimento para que ele possa fazer a junção entre esse campo da tabela. Agora, quer deixar um pouco mais simples, mais legal, mais elegante? É o seguinte, ó, percebe que esse join aqui ficou meio difícil de ler, sabe? Você bate o olho e você vê, nossa, que monstro é esse? Então, a gente pode usar uma coisa que também é válida para o Firebird 2.5, que é, deixa eu copiar isso daqui tudo, ó, vou recortar, na verdade, né? E vou chamar isso daqui só de CR mesmo, beleza? Por quê? Porque aqui em cima eu vou criar um CTE, with CRS, e vou colar aquele select que eu copiei, beleza? Então, aquele select da tabela, quando você receber, ele vai ficar aqui em cima como um CTE, separadinho, cara, deixa ele quietinho aqui, se eu precisar fazer alguma manutenção, eu faço só em cima dele, não mexo no meu select principal. E aqui, left join CR, CR ou CR.ID atendimento, que é uma coluna que tem aqui, certo? For igual a .ID. E aí, vou dar um F9 e consigo ter a exportação de todos os dados da mesma forma, de uma forma muito mais organizada, certo? Tendo também a liberdade de vir aqui, trocar de lugar, de pegar esse cara aqui e jogar lá para cima, fazer o que eu quiser aqui dentro, sem precisar mexer em Group By, sem precisar mexer em nada, tá? O meu Group By, para o que ele é necessário, está aqui em cima, beleza? Que é para poder juntar esses campos aqui da tabela quando receber. Mas para as outras colunas aqui, não tem necessidade nenhuma, tranquilo? Então, dessa forma aqui, eu consigo fazer esse somatório, inclusive, olhando a performance aqui, eu tenho lendo somente aqueles 66 registros da tabela atendimento e aqueles 491 registros da tabela quando receber. Então, ele não perde em nada de performance se você fizer dessa forma. Mesmo que aqui, ó, eu estou fazendo o select, que ele não está fazendo filtro nenhum, está fazendo from direto, tá? Não tem o error aqui dentro, mas a condição de junção dele está aqui, ó. O error dele está aqui dentro, certo? Onde ele pega o edit do atendimento filtro e como esse edit de atendimento é uma FK e ele tem índice programado dentro da tabela, então ele consegue usar esse índice e a performance fica excelente. Beleza! Gostou do vídeo? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, cara, não esquece de deixar o like aí para saber que você está gostando do conteúdo e não se esquece, se você chegou agora e quer ver mais vídeos como esse daqui, tem uma lista enorme de conteúdos que estão dentro do meu canal do Telegram. No canal do Telegram eu tenho todos os vídeos, todos, todos, todos os vídeos que eu já soltei na vida aqui para o canal, cada um com seu link, falando assim, assistir no YouTube, assistir no Facebook, beleza? Aí você pode escolher onde você quer assistir, se você quiser só assistir sem compromisso, recomendo no YouTube. Se você quer assistir e comentar com a comunidade que já passa de 1.900 pessoas, manda assistir no Facebook e você vê o que a galera lá está falando. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho